Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Eu queria só brevemente apresentar o concerto de hoje. A pedir-vos, talvez começar por pedir-vos também não se esquecerem de voltar a ligar os telemóveis quando saírem desta sala, naturalmente. E dizer-vos que este projeto tem uma importância especial porque foi um projeto que foi concebido para aqui, para hoje, para acontecer hoje, neste momento, com materiais que foram preparados também para este contexto. Portanto, nós que nos ocupamos sobretudo de motivar a criação musical, obviamente isso tem uma importância e uma expressão que nos toca muito profundamente naquilo que é mesmo o nosso propósito. E eu gostaria de dizer que o concerto de hoje, com o André Enquilidei e o Carlos Santos, vai ser pedido em duas partes. e tem uma característica que é, na primeira parte, eles vão apresentar ambos, cada um deles, uma peça que compuseram fixa sobre suporte, portanto, com um material que está pré-definido, que foi trabalhado, digamos, em estudo, e que vai ser distribuído exclusivamente através de altos falantes. Mas esse mesmo material que serviu para a elaboração destas duas peças, primeiro ouviremos, aliás, a peça do André Enquilidei, depois, a peça do Estado Santos. É o mesmo material que depois vai ser utilizado, após um breve intervalo, para a parte, digamos, performativa, em carne e osso, que deixa muito bem aberto, naturalmente, e que, portanto, é uma exploração a partir desse mesmo material. Pronto, era só isso. Obrigado. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.